Se a chuva é boa, se é uma chuva de sorrisos cialenses, deixa aí. Muitas perguntas que afundam, que respostas não afastam minhas dúvidas e afobam longe de mim. Não se calem, não porque não me achou, não me arrega o medo, porque não me vejo, percebo até, mas desaconseio. Vai lá! Não se calem, não me arrega o medo, porque não me vejo, percebo até, mas desaconseio. É, espera a chuva cair, nas minhas costas, a casa se apaga, enquanto, enquanto, enquanto. De longe parece mais fácil, frágil é se aproximar. Não se calem, não me arrega o medo, porque não me vejo, percebo até, mas desaconseio. Não se calem, não me arrega o medo, porque não me vejo, percebo até, mas desaconseio. É, espera a chuva cair, na minha cara, no meu rosto, nas minhas costas, a casa se apaga, enquanto. E quando E quando